Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso Sucesso tem a ver com constância Tem a ver com o que você tem que fazer Mesmo que você não queira fazer Mesmo que você tenha acordado com preguiça Mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você Sucesso tem a ver com constância Sucesso tem a ver com disciplina Você quer ter sucesso? Mesmo Então pare de ficar contando histórias na sua cabeça Acorde de manhã e faça tudo o que tem que ser feito Faça o que tem que ser feito Não espere que ninguém venha te motivar Não espere que o seu líder te motive Não espere que o mercado te motive Não espere que seu esposo ou seu marido te motive Não espere Não espere Vá fazer Você quer ter sucesso? Quer mesmo sucesso? Então deixa eu te contar algo sobre sucesso Vai ser muito difícil você chegar lá Chegar lá vai ser muito difícil Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos Poucas pessoas suportam ter que subir uma montanha como Everest Ar rarefeito Pouca alimentação Com dificuldade o tempo todo Medo de desmoronamento Poucos chegam ao topo Chegar ao topo é ter sucesso Chegar ao topo é parar de dar desculpa Chegar ao topo é ter uma vida em abundância Uma vida acima da média Então você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso mas não quer se empenhar Você quer ter sucesso mas não quer abrir mão? Você sabia que atletas olímpicos, medalhistas Abrem mão dos seus finais de semana? E você? Está fim de abrir mão do seu final de semana? Abrir mão do que é confortável para você? Está fim de abrir mão de dormir até mais tarde? Abrir mão de passar mais tempo com a família? Abrir mão de passar mais tempo com seus amigos Para você chegar ao que precisa chegar Sucesso é um esporte para poucos Pensa nisso Pessoas que tem sucesso são reconhecidas pela sociedade Pessoas que tem sucesso ganham mais do que as outras Pessoas que tem sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e a vida pessoal Por isso é um esporte para poucos Ter sucesso É continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo É continuar mesmo quando você percebe que tudo está contra você